Olá! Cresce o uso de plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos pela população brasileira. No Sistema Único de Saúde já são disponibilizados vários medicamentos naturais. Eles são uma alternativa para prevenir e também para tratar várias doenças. No programa Nossa Saúde vamos saber um pouco mais sobre as plantas medicinais, os benefícios, como usá-las. Vamos saber também como são produzidos os fitoterápicos e quais os resultados desse tratamento alternativo. A partir de agora, vem com a gente! E as nossas entrevistadas hoje são Ana Prade, farmacêutica e especialista em fitoterapia clínica e outras práticas integrativas. Ela também coordena o Centro Municipal de Práticas Integrativas e é coordenadora do programa Farmácia Viva lá em São Bento do Sul. Aqui, Siozã Silva Bernardi Ghali, doutora em enfermagem, é professora do curso de graduação em enfermagem da UDESC e coordenadora do programa de extensão saúde e equilíbrio. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Nossa Saúde! Muito obrigada, Rafaela, pelo convite! Obrigada, Rafaela! É uma alegria estar aqui com todos vocês! Falando de um assunto tão legal, tão leve, tão gostoso e importante, né? Meninas, para começar, eu queria entender um pouquinho aí a diferença entre plantas medicinais e os fitoterápicos. É, Rafaela, bom, esse é um conceito que a gente tem dentro da fitoterapia. A planta medicinal, ela é toda espécie vegetal que contém princípios ativos que fazem algum efeito no corpo humano, falando assim de, em poucas palavras, né? Simplificando para que todos entendam. Já os fitoterápicos, eles são formas farmacêuticas que contém essas plantas com esses princípios ativos ou essas plantas medicinais, né? Então, o fitoterápico, ele já é um preparado contendo essas plantas ou parte delas, né? Sem nenhum outro medicamento sintético junto, só realmente apenas plantas medicinais ali, e dentro de uma forma farmacêutica, né? Pode ser um xarope, cápsula, uma pomada que contenham as plantas, né? Ou as partes delas e seus estratos. Maravilha, que o senhor Sam quer complementar? Quando a gente fala do uso da planta medicinal pelas pessoas no dia a dia, porque quando a gente fala de fitoterapia, planta medicinal, logo a gente lembra do chá da avó, da mãe, né? Dessas coisas isso, né, Rafaela? Então, quando a gente vai lá na horta, pega o hortelã, faz o chá, ou vai lá na horta, pega a calmomila, faz o chá, a gente não está usando um fitoterápico. A gente está fazendo uso da planta medicinal. Quando a gente usa, por exemplo, aqui na nossa região, é muito comum a tintura de própolis, que embora não é planta medicinal, né? É muito comum a tintura de própolis, e muitas pessoas aqui fazem tintura de plantas. Então, a gente está falando de fitoterapia. Então, essa diferença é uma diferença teórica, mas é muito importante a gente lembrar disso, principalmente porque o fitoterápico, ele está lá na farmácia, né, Ana? Ou está sendo distribuído pela unidade básica de saúde, ele é o produto, ele é a planta medicinal que já foi industrializada. Transformada. E quando a gente fala do uso tradicional, do uso popular, a gente está falando da planta medicinal normalmente in natura, ou da fitoterapia. Ah, que legal. Deu para entender bem a diferença, que legal. Agora, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá nas suas cidades, né? A Ana, em São Bento do Sul, a Kisiozã, lá em Cunha Porã, no Oeste Catarinense. As duas trabalham bastante com plantas medicinais, com fitoterápicos. E aí, eu queria, então, que vocês contassem um pouquinho aí para o nosso público sobre esse trabalho de vocês. Pode começar, Ana? Ok, bom, aqui em São Bento do Sul, eu sou coordenadora de dois programas, né? Do programa Farmácia Viva, que é o nosso programa de fitoterapia, e do Centro Municipal de Práticas Integrativas, que é onde a fitoterapia se encaixa dentro do Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui no município um laboratório de secagem de plantas medicinais. Então, nós transformamos a planta medicinal em droga vegetal. Isso já é um outro conceito também que tem dentro da fitoterapia. Então, quando a gente pega uma planta in natura e transforma ela num pó, né? Num pó ou numa planta desidratada, ela vira o que a gente chama de droga vegetal, né? Ou a erva, digamos assim, a erva desidratada. Então, nós temos um local aqui em São Bento do Sul que faz essa secagem. Nós chamamos esse local de ervanaria. As nossas plantas medicinais, elas são cultivadas nas hortas comunitárias. Então, nós temos esse programa em conjunto, né? O nosso programa de fitoterapia, ele é multissetorial, ele engloba assistência social, engloba agricultura, meio ambiente e a saúde. E nesses canteiros, dentro das hortas comunitárias, é que a gente faz todo o cultivo das plantas que nós desidratamos, então, na nossa ervanaria. E a gente dispensa para a população, mediante receita, né? Aqui a gente tem um entendimento um pouco diferente da fitoterapia. Não é esse livre acesso, é uma fitoterapia com orientação do profissional. Então, as pessoas que querem ter esse atendimento, elas passam por uma consulta em fitoterapia comigo. E a gente vai montar um esquema terapêutico junto com o paciente, respeitando a sua complexidade, a sua individualidade, as suas medicações, né? Porque é importante que se diga que planta medicinal não é ervas, né? Drogas vegetais, plantas desidratadas. A fitoterapia em si, ela não é uma prática que não tenha efeitos adversos, que não precise de uma orientação e que não tenha que ser considerado todas as medicações que a pessoa está tomando. Isso dentro de um esquema terapêutico, né? Não estou falando do uso popular, do uso do chá do quintal da gente, mas sim dentro do SUS, né? Dentro dessa rotina de atendimento, rotina terapêutica no SUS. Então ela precisa passar. Esse trabalho é feito, então, na rede pública, né? Ou seja, as pessoas têm acesso gratuito a isso. Exatamente. É acesso gratuito, né? Esse atendimento de fitoterapia, ele acontece dentro do Sempix, que é o nosso centro de práticas integrativas. Então lá o cidadão, ele pode agendar uma consulta. Não precisa de encaminhamento, Rafaela. Aqui em São Bento do Sul, nós colocamos as práticas integrativas, que são práticas complementares de cuidado, que envolve fitoterapia, auriculoterapia, técnicas de medicina chinesa, reiki, terapias de florais. Então essas, o cidadão aqui, ele pode ter acesso a essas práticas agendando a sua consulta por WhatsApp. Então não precisa passar pela unidade de saúde, né? Ter um atendimento para acessar essas práticas. Nós transformamos a política nacional de práticas integrativas aqui realmente em política pública de saúde. Então o cidadão, ele pode escolher, né? E por isso os profissionais devem ser muito bem treinados para compreender, ter acesso aos prontuários desses pacientes, entender o que eles estão fazendo, o esquema terapêutico que ele está inserindo, respeitando, né? Sempre, claro, quem está na ponta com o cuidado, o profissional da medicina, o profissional da enfermagem, fazendo um trabalho multidisciplinar para inserir essas técnicas, essas práticas, a fitoterapia, como um recurso complementar de cuidado, né? Um recurso, por isso que ela está dentro das práticas integrativas e complementares. Que maravilha, que bom conhecer esse trabalho tão lindo. Agora eu quero ouvir de você, Kisio San, como é que é o trabalho que você faz aí em Cunha Porã? Então, Rafaela, eu moro em Cunha Porã, que é aqui no Oeste de Santa Catarina, e trabalho na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, que fica em Chapecó. Dentro da universidade, eu trabalho com o programa de extensão, saúde e equilíbrio, que é um programa que tem um foco nas práticas integrativas e complementares. Nós temos, desde 2006, o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Por que eu estou abordando isso aqui? Porque, desde 2006, que essas práticas integrativas e complementares, que até então era conhecida e ainda é conhecida no Brasil como terapia alternativa, elas passaram a ser utilizadas no Sistema Único de Saúde. Então, quando você falou com a Ana, é o SUS que oferece? Sim. Nós temos hoje muitos municípios que oferecem o que a gente apelidou de PICS, as Práticas Integrativas e Complementares, pelo Sistema Único de Saúde. Dentro da universidade, o que o nosso programa de extensão faz é capacitar profissionais para atuar em diversas PICS, em diversas práticas integrativas e complementares, também dá todo o suporte técnico para que os municípios, as secretarias municipais de saúde, possam implantar essas atividades nos seus serviços. E também, dentro do nosso programa de extensão, a gente faz um trabalho com o conhecimento popular. Então, a gente atua junto com várias pessoas que trabalham na agricultura, principalmente mulheres agricultoras, que trabalham, que estudam, que cultivam, que indicam plantas medicinais. Meninas, desculpa interromper, a gente vai ter que fazer uma pausa agora, tá? O nosso tempo terminou nesse bloco, a gente vai para o intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com mais informações, falando ainda mais para vocês sobre fitoterápicos e plantas medicinais. Até mais! Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Meninas, eu quero saber de vocês, agora, durante a pandemia, né? O que as pessoas podem usar para fortalecer o sistema imunológico, ou até mesmo para, de repente, amenizar os sintomas de Covid? Bom, é, Rafaela, aqui na nossa região e algumas orientações que a gente tem recebido, tanto da Secretaria Estadual de Saúde, quanto grupos que se mobilizam nacionalmente, né? Dando direto, ditando algumas coisas sobre plantas medicinais na Covid, eu acho que, em primeiro lugar, deixar claro que não há nenhuma comprovação científica de que alguma planta medicinal tenha um efeito no tratamento do vírus. Como que a gente insere uma planta medicinal com pessoas que estão com o sintoma, ou mesmo pós-Covid, né? Que ficaram, por exemplo, com ansiedade, né? Ou tiveram uma questão digestiva importante. A gente sabe de casos de inapetência, que a pessoa não consegue comer. Então, a gente tem, assim, as conhecidas cidreiras, né? Que são o capim-limão, o simbopógum citratus, a lipia alba, que é a melissa de galho, e aquela melissa officinalis, que é a melissa rasteira, a cidreira rasteira, que é chamada. São excelentes plantas que podem levar a um estado, assim, digamos, mais tranquilo para encarar essa fase que todos estamos passando, de bastante tensão, preocupação. Importante falar que, principalmente, a melissa, essa rasteira, aquela que, da onde se faz a água de melissa, ela tem uma contraindicação para pessoas com hipotireoidismo, porque ela teria uma influência na funcionalidade da tireoide. Então, pessoas que fazem uso, tratam disfunções da tireoide, só cuidam com esse tipo de melissa, que é uma melissa mais rasteira, lembra uma hortelã. As outras, elas não têm tantos efeitos adversos, né? Mas, por exemplo, o capim-limão seria um hipotensor, né? Também cuidado das pessoas que já têm pressão baixa, de poder sentir um pouco mais os efeitos do capim-limão. Todas as plantas aromáticas, elas apresentam algum efeito antiviral, né? A gente sabe disso. Então, elas ajudam, por exemplo, quando a gente vai e toma um chá de hortelã, um chá de alecrim, que aqui se comentou que tem um uso tradicional lá no Oeste, a gente sabe que essas moléculas, elas têm um efeito antimicrobiano, acredito muito vindo dos óleos voláteis que elas apresentam. Então, quando a gente coloca a água fervendo em cima dessas plantas e toma essa infusão, né? Claro, depois de tirar as folhinhas, a gente vai estar respirando, inalando, né? Um pouco desses óleos essenciais que ficam ali. Acabam sendo descongestionantes também, acabam atuando, tendo diversos efeitos no nosso organismo, também digestivos, melhorando a digestão. Enfim, assim, é uma gama bastante complexa, Rafaela. E eu acho que o mais importante nessa questão da indicação da planta é saber a particularidade de cada um. E por falar aí, então, nessas ervas todas, meninas, a gente vai conhecer agora um casal de agricultores lá de Caibi, no Oeste Catarinense, que cultiva mais de mil espécies no terreno aí de dois hectares e meio. Um trabalho lindíssimo. E a nossa equipe, então, preparou uma reportagem. Vamos dar uma olhada. A história do orto medicinal, que fica no município de Caibi, no extremo Oeste Catarinense, teve início lá em 2009. O orto nasceu no projeto Microbacias 2 e, a princípio, era para ser comunitário. Durou dois anos nesse formato. Quando o grupo se desfez, o casal Ilani e Lenuir decidiram dar continuidade sozinhos ao projeto. Eu assumi, né, por um tempo, para ver se ia dar certo. Então, eu comecei a fazer cursos, né, me convidaram para participar de curso de plantas bioativas na EPAG de Itajaí, onde, no momento, eu conheci o professor Amaury Júnior, e até hoje ele continua dando, assim, assistência aqui, vamos dizer, incentivando a continuar com o orto e plantar novas terapias ou plantas medicinais, como que a gente cultiva elas, como faz as mudas. E, naquilo, a gente começou a fazer mudas e aumentar a plantação, né? Hoje a gente está com uma estufa de mais ou menos 200 espécies de plantas medicinais já disponíveis, né? E o orto tem mais ou menos 500 plantas... Mais ou menos, não, tem 500 plantas catalogadas e tem mais de mil para catalogar, num espaço, assim, mais ou menos de 2,5 hectares, 2 hectares. As plantas cultivadas no orto são bioativas, ou seja, podem ser utilizadas para fins medicinais, codimentares, aromáticos e como repelentes. Hoje, a propriedade da Ilani faz parte das rotas turísticas do extremo oeste catarinense. E o pessoal vem e a gente faz o seguinte, a gente recebe o grupo, na parte da manhã, a gente faz uma aula, uma visita no orto, né? Explica na teoria ali como que funcionam as plantas e tal. A gente faz o almoço, serve um almoço e à tarde a gente trabalha um pouco na prática, né? E, na prática, eu digo assim, não adianta ter só um orto medicinal de coleção de plantas e não saber como preparar e por que nós temos essas plantas no nosso orto. Então, a gente ensina como desidratar, né? A gente ensina como fazer tinturas. Dessas tinturas dá para fazer cremes, pomadas, dá para fazer inúmeras coisas, tá? Até, assim, tem pessoas que acham que essas coisas não vêm daqui da terra, né? Daqui do nosso cantinho, né? Então, a gente mostra como que a gente fez tudo isso. Então, a gente tem, assim, desde shampoo, cremes, pomadas, aromatizantes de ambientes. Também a gente trabalha bastante as plantas, a gente trabalha com a alimentação saudável, né? A multimistura, enfim, muitas coisas. Sobre os planos futuros para o orto medicinal, o desejo da Elani é poder levar o seu conhecimento sobre as plantas para mais pessoas. Ir além dos portões do Sítio Verde Aroma. Seria, assim, eu colocar alguém para me ajudar mais aqui e eu sair para ajudar as pessoas, sabe? Ir até onde tem os orto, como eu já estou fazendo em alguns lugares, né? E coordenar aqui, mas ter alguém que me auxilie mais para eu ter mais tempo de auxiliar as outras pessoas que estão precisando da minha ajuda. Porque eu tive essa ajuda também, né? De pessoas, dos mestres, eu digo, né? Que me ajudaram muito. Então, assim, eu acho que eu devo... Um compromisso meu é de avançar e ir dar cursos, palestras, ajudar de como se trabalha a planta até ela chegar no final, no processo final e vira, se transforma no medicamento, né? A cura das pessoas. Que se eu são, belíssimo o trabalho que é feito por esse casal de agricultores lá de Caibi. Um trabalho que você disse é referência aí na região oeste catarinense, é isso? É isso mesmo, Rafaela. O Sítio Verde Aroma, ele é referência na nossa região, ele faz parte, inclusive, do circuito turístico que a UDESP está implantando aqui na nossa região. E a Ilani, ela fornece também mudas de plantas medicinais para outros hortos, inclusive para unidades básicas de saúde que estão organizando o seu horto medicinal. Então, a gente tem o Sítio Verde Aroma como uma referência aqui na nossa região, com certeza. Exemplo a ser seguido aí no estado inteiro, né? Agora, voltando ali à questão da utilização de plantas medicinais, de fitoterápicos agora na pandemia, para amenizar sintomas, né? Para fortalecer o sistema imunológico. O que mais você indicaria para as pessoas? Olha, Rafaela, a gente tem, como a Ana já falou, o capim cidreira, né? Uma planta que a gente usa muito aqui é o alecrim. E por que a gente usa aqui o alecrim? Tanto o alecrim, também a camomila. O alecrim, ele é um tônico. E ele tem uma... Ele trabalha um pouco a questão da depressão. Então, nesse momento que a gente está, todo mundo em casa, né? Mas daí volta a questão das contraindicações, né? Hipertensos não podem usar o alecrim. Porque ele pode potencializar a pressão alta. A mesma coisa aqui na nossa região é muito comum o chimarrão, que é a erva mate. Então, a erva mate, ela também é um chá. A ilix paraguaiense, né? Ela é um chá. E aí, o que acontece aqui na nossa região? As pessoas tomam o chimarrão da manhã até de noite. É impressionante. E colocam vários chás dentro. Então, a orientação é, se está tomando o chimarrão, não coloque chá dentro da cuia. Porque os chás, eles têm várias indicações. A planta, ela tem muitas propriedades. Tem algumas propriedades que se sobressaem. E tem outras que ficam em segundo plano. Então, quando eu uso, por exemplo, tomo um chá de erva mate e coloco junto o capim cidreira dentro desse mate, eu tenho um chá que é tônico, que é erva mate, e a cidreira que é tranquilizante. Olha que doideira que vai acontecer, né? Então, a gente tem que sempre procurar tomar um tipo de chá e não uma mistura de chás. Outra coisa importante, a dosagem. Às vezes, a pessoa pega um monte e bota lá e ferve. Então, tem chás, por exemplo, as folhas, as flores. Eu vou fazer infusão. Eu vou colocar a quantia que normalmente é uma colher de chá da folha picada ou da flor picada numa xícara. E às vezes a pessoa coloca um monte, porque quer ficar bem... Deixar bem colorido aquele chá. Com bastante cor. Não, às vezes a água vai ficar transparente quase. Porque eu tenho que seguir a dosagem certa. E, então, isso é importante. A dosagem. Se esse chá é para tomar uma vez ao dia, duas vezes ao dia, e as interações. Então, por exemplo, o alecrim, eu faço infusão em uma colher e meia de chá da planta. E eu pico bem, deixo essa infusão. E eu vou tomar duas xícaras por dia. Mas a pessoa que tem insônia, que é hipertensa, não pode tomar o alecrim. Porque o alecrim vai dar mais insônia. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. E principalmente com a quantia. Com essa quantidade que eu coloco e o tipo. Quando é raiz e quando é semente, eu vou fazer a coxão. Eu vou ferver essa planta. E outro cuidado, que a Ana já falou um pouquinho, e eu acho que a gente tem que falar mais, é as fake news. É todas essas plantas milagrosas. E tudo que a gente tem em Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, dizendo assim, isso vai curar o COVID. E isso vai aumentar o seu sistema imunológico. Gente, nesse momento, tem muita gente que aproveita e ganha muito dinheiro, inclusive, com relação a isso. Procurem assim, procurem ver se o que está publicado vem de uma fonte segura. O que é uma fonte segura? Ministério da Saúde, secretarias municipais de saúde, universidades. Então, procurem ver se isso é de uma fonte segura. Nós temos sites muito bons, como o site do Orto do HU, que é um site confiável. As publicações do Ministério da Saúde, que são confiáveis. Então, a gente precisa alertar para as pessoas. E também, essa mistura, colocar vários chás no mês. Então, se quer fazer algumas misturas, usa como tempero, na comida. Mas evita colocar vários chás numa xícara e tomar. Porque cada chá tem uma especificidade e pode dar, inclusive, intoxicação. A pessoa pode ter uma intoxicação pelo chá. É importante esses esclarecimentos que o nosso tempo, infelizmente, está encerrando. Eu queria que a Ana, então, desse um recado rapidinho aí para o nosso público, para a gente finalizar a nossa entrevista. Ana. Bom, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui em São Beto do Sul, sobre plantas medicinais. Agradecer a presença da Kisse, minha companheira de trabalho aí de PICS. E dizer a todos que a fitoterapia, ela é uma prática de cuidado tradicional. A gente não precisa ter medo dela, não precisa ter medo das plantas, mas sim escutar aquela vovó, que realmente era detentora do conhecimento, os mestres de saberes popular, que são as pessoas que têm esse conhecimento, que ainda não está deturpado por essas questões que a Kisse tão bem falou sobre a internet. que hoje, de certa forma, tem muita gente utilizando de má fé as plantas medicinais e a fitoterapia para disseminar informações que não são corretas. Então, a fitoterapia é um recurso terapêutico seguro, sim. Quando bem, se você está em dúvida, não tome. Se você está em dúvida da espécie, não sabe qual é a espécie, não tem certeza, não utilize. Acho que a fitoterapia, ela não tem, eu acho, porque é parecida. Procura alguém, procura um profissional de saúde, procura alguém que entenda sobre isso, vá em sites confiáveis. Como a Kisse falou, o site do Horto do HU está muito bom, bem farto de informações. Nós temos duas publicações do Ministério da Saúde, que é o formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira, com doses, inclusive, acesso à população, só colocar no Google, e o memento fitoterápico, que é interessante para os profissionais que estão estudando fitoterapia e vendo quais são as diretrizes que o Ministério da Saúde coloca para a gente. Então, apostem na fitoterapia como uma terapia complementar e integrativa que leva em consideração o indivíduo como um todo. É o meu recado. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a participação, Ana, Kissio Sam, com informações tão relevantes aí para o nosso público, né? Então, fica aí a mensagem, né? Usar sim as plantas medicinais, usar sim os fitoterápicos, eles são bastante importantes, ajudam bastante a gente a prevenir doentes, a tratar doenças, mas, claro, sempre com moderação e também com os seus cuidados, como qualquer outro medicamento, né? É isso aí. Um abraço, meninas. Obrigada. Um abraço. Abraço, Rafaela. Quero agradecer também e dizer que a fitoterapia, o uso da planta medicinal, o uso da planta medicinal, ele sempre vai existir, mas a gente tem que usar com cautela, principalmente gestantes e menores de um ano. Tem que ter uma cautela para usar. O conhecimento das nossas avós são conhecimentos preciosos, mas também o conhecimento profissional, a gente tem que aliar esses conhecimentos. agradecer mais uma vez e desejo tudo de bom para vocês. Para nós todos, meninas. Um grande abraço aí, tá bom? E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho